Música Para o subianto, a lona resiste e compete a eleição presidencial, Tinarê Undoar, o Anlore Sinhat. Ministro de Defesa Indonésia, para o bobo subianto, onde a companheiro atual, presidente indonésia, Zoko Idodo Niuan Mane, resiste a lona a tu compete e a eleição presidencial, Tinarê. Saya ingin disini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia. Karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Prabowo hoidadi hitunulur sinrua Nuan Mane Bot, presidente Joko Idodo, hasorum malu hoapoyante rihumbarihun iha kapital Jakarta, ho dientrega siranya kredensial no deklara ba funsionario eleitoral sira. Kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z. decisão prabohu atuhala parceria rog Gibran, no dar meio ida atuhatrai parte iha base, ho di apoia presidente, mas que iha público balu la satisfaz, conaba decisão tribunal iha minuto ikus, conaba critéria elezibilidade, nebe permite Gibran moço iha palco político, ho di compete iha eleição. Eleição presidencial refere, se iha lau iha lorunsa nuloresinhat, fullan fevereiro, dinan rihunrua nuloresinhat.